E olha só, você motorista, presta atenção hein gente, motorista com veículo com placa final 7, 8 e 9 e 0 vai começar a ter o CRLV 2023 exigido amanhã, 1º de novembro em todo o estado de Minas Gerais, tá? O certificado de registro e licenciamento de veículos 2023, mais conhecido como o documento do carro, vai começar a ser cobrado aí nessa quarta-feira, dia 1º de novembro, para veículos com placas finais 7, 8, 9 e 0, tá? Então caso a pessoa não apresente o documento em dia, a multa ela pode ser de R$ 293,47 para o condutor e segundo a coordenadoria estadual de gestão de trânsito, é preferível não doer no bolso, né gente? É também uma infração gravíssima com perda de 7 pontos na carteira e remoção do veículo para um pátio credenciado. Vale lembrar que a partir de agora, todos os veículos precisam estar com o documento em dia, isso em todo o estado de Minas Gerais, tá? Então se você está na dúvida, se existem aí algumas pendências ou caso queira imprimir o seu CRLV, é preciso acessar o site do Detran MG, é só ir lá na internet e acessar o site do Detran de Minas Gerais para acessar esse documento precisa informar ali a placa CPF ou CNPJ, Renavan e CRV. A impressão ela deve ser de boa qualidade ali, né, em preto e branco, papel A4, possibilitando também a leitura do QR Code. O serviço ele também está disponível no aplicativo MG APP. Então todos os motoristas que têm veículos com os finais dessas placas já fiquem atentos que amanhã já começa a vigorar isso em todo o estado de Minas Gerais, tá bom?